Boa tarde pessoal, bem-vindos ao meu canal Um Professor na Estrada. Hoje eu estou indo lá para Dumont, uma cidade pequena que tem aqui perto de Sertãozinho, uma cidade que tem aproximadamente 10 mil habitantes. A cidade era do pai de Santos Dumont, Henrique Dumont. Na hora que eu chegar lá eu vou mostrar para vocês a casa sede, e hoje lá é uma prefeitura. É, o trânsito está feroz hoje. Falar nisso foi anunciar que haveria uma, e haveria não, vai ter uma flexibilização no comércio. Já trataram de aumentar o preço de gasolina, álcool, brincadeira, hein? De R$2,00 praticamente, né, para R$2,60, R$2,50. Isso o álcool, né? A gasolina eu ainda não vi, que é cheio de curva. Tem que tomar um cuidado. Ainda mais que só uma lombada aqui. Eu já vi gente passando aqui em milhão. Tem duas, uma aqui e outra lá na frente. Eu dei aula lá em Dumont em 2010. E chegava um horário que eu sentia, né? Cheirinho de amendoim torrado, café torrado também. Eu acho que alguns lugares ali perto deve ter ainda plantação de café. E, nossa, era uma delícia. Aliás, tem uma fábrica de doce de amendoim. Mas Dumont também ficou, alguns anos atrás, ficou famosa pela linguiça. Pela excelente produção de linguiça. Para quem quer vir aqui de moto, se um dia pegar a chuva, Cuidado, hein? O barro todo escorre pela estrada. Primeiro que você vai ficar todo sujo de barro. E segundo, porque como o plantio de cana, eles usam muito o que a gente chama de garapão. Vai, Joe, corre! Eles usam muito garapão. E isso escorrega a partir do uso da própria cana, até. Do caldo de cana. Eu não sei muito bem como que é feito, né? Quem souber, deixa aí no comentário. Como que é feito o garapão? Que principal. É a estrutura. Aí, ó. Tem um açougue bem aqui na entrada, o polegado. É pertinho. Esse é o mais famoso. Daqui da região, o polegado. Depois de comprar a linguiça, vou dar uma volta lá, né? Eu também quero, tô pensando em comprar um docinho lá na fábrica. Você pode ir lá também na fábrica comprar doce de amendoim. E é mais barato. Essa quarentena, assistindo o filme, dá uma vontade de comer alguma coisa de vez em quando. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Opa. Eles conservaram a casa. Até colocaram um avião aí pra... Feitar, decorar a praça. Olha lá. Maria Fumaça, antiga. E aqui virou a... Ó, a prefeitura. Essa era a casa sede da família Dumont. Meu pai falou que era por aqui, descendo essa rua. Vamos lá. Vamos ver se é por aqui. Isso aqui descendo. Vamos ver. Lá, Jão. Brinquedo. Onde será que é? Hum, olha o cheiro, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro aqui de amendoim. Cara, que delícia. Ah, achei. É aqui. Ah, que legal. Vou parar aqui mesmo. Legal. Que cheirinho de amendoim. Amendoim torrado. É, pessoal. Não era aí, não. É naquela outra porta ali. Não tem nada escrito, né? Então, é ali em cima. Se vocês quiserem comprar docinho mais barato, é ali, ó. Opa, uma chave. Reijo. Eu fico brincando, né? As vezes eu falo na sala de aula E aí, Joe Aí os alunos ficam E aí, Joe, Joe, fica repetido Então, pessoal, vamos ficar por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho aí Para notificações Deixe seu comentário E não se esqueça de compartilhar, claro E deixe seu like Bye, see you!